Música Amigos da TV Cidade, quero cumprimentá-los Olá, tudo bem? A minha saudação, os meus cumprimentos a todos vocês Que estão acompanhando a programação da TV Cidade Farroupilha A nossa TV, o que é daqui você vê aqui na TV Cidade Farroupilha Que está no ar pelo canal 14 da NET Para toda a região de cobertura da NET em Farroupilha E ainda se você não tem NET, não tem problema Você pode prestigiar a nossa programação em qualquer parte do planeta Basta baixar o aplicativo TV Cidade Farroupilha no seu celular E você vai receber ao vivo, direto, a nossa programação totalmente gratuita E ainda os nossos programas ficam registrados nas redes sociais O Cidade Aberta começa com o apoio do Grupo Feltrin Mais pela cidade, muito mais por você O assunto que nós vamos tratar no dia de hoje É um assunto que mexe muito com números Na semana que passou, recentemente O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística Divulgou a estimativa populacional para todo o Brasil Também nesse levantamento que foi divulgado Nesses números divulgados Está o município de Farroupilha Dos mais de 5.500 municípios brasileiros Nós somos um deles E nós temos uma estimativa populacional de 71.570 habitantes Ou seja, passamos a marca dos 70.000 habitantes aqui em Farroupilha Nós vamos falar um pouco mais sobre o que é esta estimativa Como ela é feita e também a respeito do trabalho da agência do IBGE Caxias do Sul Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade de Farroupilha O chefe da agência do IBGE Caxias do Sul O Claudemir Guielser de For Que é o nosso convidado para o programa Cidade Aberta de hoje Claudemir, te agradeço pela tua disponibilidade Que bom te receber aqui nos estúdios Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade também, Leandro Ótimo, com certeza Importante deixarmos claro para a nossa população Porque a gente está acostumado com o IBGE Que tem o censo demográfico E também a divulgação da estimativa populacional Veja bem, estimativa da população Uma estimativa populacional é diferente de um censo demográfico, né? Sim, exatamente A estimativa é diferente de um censo demográfico Porque a estimativa, ela apenas faz um cálculo Sobre a população do município, da unidade da federação E do Brasil como um todo Baseada em dados? Baseado em variáveis muito importantes Como o próprio último censo demográfico, entre outras, né? Certo Mas o que entra na composição desses dados variáveis Na elaboração de uma estimativa que a gente poderia divulgar? Sim, entram nessas informações necessárias para o cálculo Coisas que aconteceram entre os últimos censos No caso, o último censo em 2010 E o outro censo anterior foi em 2000 Então, nesse período, a gente teve um crescimento da população No caso de Farroupilha e em muitos outros municípios, né? Um crescimento do Brasil como um todo Também entram nessas informações de base para o cálculo O número de nascimentos ocorridos, o número de óbitos ocorridos, né? E dessa forma a gente consegue ter uma ideia do que vai ser os próximos anos, né? Até a próxima operação censitária que está planejada para 2020 2020, perfeito Então o número de 71.570 Farroupilhenses, ele poderá ser exato como daqui a pouco o número aproximado do exato Porque exato, exato mesmo seria somente por meio do censo demográfico, né? Exatamente, somente numa operação censitária que a gente vai ter a possibilidade de visitar todos os domicílios De todos os domicílios do país e, consequentemente, dos municípios E dessa forma ter precisão sobre qual é a população e suas características em cada município Sim, essa estimativa ela é feita muito pelo sistema que o próprio IBGE tem, pelo programa que vai sendo alimentado O próprio programa mesmo tabula a estimativa? É, exatamente, não somente um programa, né? Ele é uma base de cálculo que passa por diversos analistas do IBGE Então, não é uma análise totalmente fria, né? Com certeza levada em consideração algumas questões regionais, né? Mas o dado, ele é um dado, digamos assim, sem nenhum tipo de interferência humana O analista vai fazer aquela análise, mas de forma matemática, né? Matemática A cada quanto tempo acontece esta estimativa populacional? A estimativa populacional, ela tem que ser divulgada todo ano Todo ano? Exatamente, até o final de agosto de todos os anos, o IBGE, por demanda do Tribunal de Contas da União, o TCU Divulga as estimativas da população de todos os municípios, né? Sim, até o final do ano, cada ano tem que ser divulgada esta estimativa, né? Não, até o final de agosto Agosto Até o final de agosto de todo ano Todo ano Isso, então, no caso, esse ano foi divulgado, dia 29 de agosto A estimativa da população com referência em 1º de julho de 2018 Ela sempre tem uma data de referência Uma data de referência A data de referência é 1º de julho E aqui na região, Caxias do Sul é o município mais populoso Segundo a estimativa populacional, Caxias do Sul passou a barreira dos 500 mil habitantes Ou seja, tem mais de meio milhão de habitantes Depois vem Bento Gonçalves e Farroupilha figura na terceira posição como o município mais populoso da região serrana? Isso, é, se a gente considerar a micro região Caxias do Sul, né? O Farroupilha fica em terceiro lugar, né? Caxias do Sul, no caso, ela ultrapassa, a cidade ultrapassa os 500 mil habitantes, né? Pela primeira vez na história Atingindo 504 mil habitantes em 69 Então, essa faixa lá é simbólica, né? Claro, mas dessa forma o Caxias do Sul hoje figura em 24º lugar entre as cidades de interior mais populosas Do país? Do país Do país Do país 24ª posição entre as cidades interioranas do país Exceto capitais Exceto capitais, né? Exceto capitais, né? Sim, sim, já é uma representatividade muito grande, populacional Qual é a importância e também por que o IBGE divulga anualmente, até o final do mês de agosto, a estimativa populacional? Além da importância estatística para a gente entender, né? Para toda a população e todos os entes públicos entenderem como o país está crescendo É muito importante também devido a essa demanda do Tribunal de Contas da União Para cálculo do FPM, né? O fundo de participação dos municípios Então, essa é uma demanda do TCU Para subsidiar o FPM Isso não é uma coisa que o IBGE faça justamente para isso, não Nem que o IBGE vá se adequar àquilo que o município deseja Não é desta forma que funciona O cálculo é totalmente isento, assim como a instituição Então, conforme a faixa de população onde se enquadre aquele município Ele recebe uma verba diferente Que é alterada pelo coeficiente de cálculo do FPM, né? Certo, então é os principais balizadores Bom, a estatística, né? E também para compor, para ranquear, vamos dizer assim Os municípios e os percentuais que lhes cabem Com direito ao fundo de participação dos municípios no âmbito nacional É isso, né? Exatamente, e no caso de Farroupilha, a gente verifica Houve um salto Que houve uma mudança de coeficiente, né? Então, até 71.316 habitantes O coeficiente é 2,4 e agora ele passa a 2,6 de acordo com o TCU Com o Tribunal de Contas da União, né? Certo, sim Essa estimativa, ela levou muito tempo para ser composta? Foi objeto de trabalho de todo o primeiro semestre do ano? Não, ela não é um objeto de trabalho exclusivo do IBGE, né? Como o IBGE tem diversos outros trabalhos, né? Pesquisas de campo, pesquisas com empresas, né? Ela é totalmente produzida pela central do IBGE, que se localiza no Rio de Janeiro Então, no caso aqui na Agência de Castilhas do Sul, a gente tem apenas um trabalho indireto Com pesquisas amostrais que o IBGE realiza, né? Que vem a impactar também no número, né? Mas não diretamente, não fazendo efetivamente o cálculo Isso é feito na central do IBGE no Rio de Janeiro Até porque acredito que muito da composição da própria estatística Ela está baseada em dados que estão já lançados num sistema, num programa E claro que eles são atualizados, daqui a pouco tem alguns dados que têm que ser lançados novamente Mas a base, assim diríamos, ela já está pronta, né? Sim, exatamente O IBGE calcula, desculpa, calcula não O IBGE produz diversas informações, né? Com base, como eu falei, no registro civil Com base em pesquisas amostrais domiciliares, como a PNAD contínua Então, esses dados, eles já estão em bancos de dados do IBGE, né? O IBGE produz o tempo todo, né? O tempo todo Enfim, coleta junto aos cartórios, junto aos domicílios das pessoas, esse tipo de informação Então, isso vai agregando, vai completando esse banco de dados No momento que a estimativa começa a ser calculada, ela utiliza dessas informações Até por ter uma diferença entre o censo demográfico e a própria estatística Esta estimativa populacional, fica praticamente quase que impossível nós colocarmos algumas características Enfim, algumas coisas que chamem atenção, porque não se tem isso esmiuçado, né? É, exatamente, né? Devido a característica de não haver uma contagem de população Um trabalho de campo, né? Um trabalho de campo sobre a população para se chegar nesse número Não é possível que o IBGE abra essas informações De forma a explicitar algumas características, como você falou Então, é impossível que a gente lance dados por sexo, de população por faixa etária, entre outros Porque ia ser totalmente impreciso, né? Não é possível se fazer esse cálculo sem ter mais subsídio E para ter esse subsídio Somente por meio do censo demográfico, né? E somente por meio de uma contagem de população, como é o censo demográfico, exatamente Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores Em seguida a gente volta com a continuidade do programa Cidade Aberta Hoje falando então sobre a estimativa populacional que foi divulgada no mês de agosto Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE Farroupilha tem, segundo a estimativa populacional, 71.570 municípios Figuramos no terceiro lugar entre os municípios mais populosos aqui da Serra Gaúcha E estamos na trigésima posição entre os quase 500 municípios do estado do Rio Grande do Sul Na retomada a gente fala mais sobre algumas características Porque aí surgem dúvidas Bom, mas de acordo com o cartório eleitoral tem mais Esse número poderia ser maior Tem a questão das ligações de energia elétrica e outros dados que podem ser confrontados O Claudemir Defor, que é o nosso convidado, que é o chefe da agência do IBGE em Caxias do Sul Vai nos passar as informações em seguida A gente volta já já com o Cidade Aberta de hoje A gente volta já com o Cidade Aberta de hoje Mais pela Cidade, muito mais por você Empório das Carnes, Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco Carne fresca com procedência, qualidade e higiene A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais Em Farropilha e Caxias do Sul Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as zonas de casa De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana No Empório das Carnes você também encontra uma variada linha de acompanhamentos De bebidas para o seu churrasco, almoço e janta Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados Inclusive diversas marcas de cervejas artesanais O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal de Odoro da Fonseca 356 Watts 054-999-90-0073 A aborde da escuta Argentina A aborde da escuta Argentina Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. milhões de habitantes no país. E a cidade mais populosa é São Paulo. Não é o estado de São Paulo, é São Paulo. Eu estava verificando os números, São Paulo tem 12 milhões e lá se vai de habitantes. Só a cidade de São Paulo é maior do que, por exemplo, todo o estado do Rio Grande do Sul, que tem 11 milhões 300 e alguma coisa 11 milhões de habitantes. Então é o dado que chama a atenção da concentração em São Paulo. É, exatamente. Quando você traz esse dado do município de São Paulo, é importante frisar que isso é só o município de São Paulo. Só o município, não é o estado de São Paulo. E sem considerar a região metropolitana inteira de São Paulo, porque a gente tem os municípios vizinhos que também são muito populosos para a nossa realidade. Municípios ali como ABC Paulista, enfim. Uma série de outros municípios que vem a engrandecer a região metropolitana de São Paulo. Com certeza. Bem, Cladimir, mais algum detalhe que tu gostarias de frisar sobre a estimativa populacional? Talvez algo que tu gostarias de ressaltar? Fique à vontade. É apenas que a gente faz um... O IBGE faz um trabalho muito sério quanto a isso. Idôneo. Exatamente. O IBGE é uma instituição sem nenhuma influência política, sem nenhuma influência de outras entidades. O IBGE tem totalmente um corpo técnico, tem mais de 80 anos de história. Então, com certeza, todo dado produzido pelo IBGE é produzido da melhor maneira possível, seguindo padrões internacionais, como essas informações que eu passei agora sobre como é feita a análise se aquele domicílio é ocupado ou é vago. Isso não é o IBGE que define por conta própria. Isso é um padrão internacional que a ONU determina que os órgãos de pesquisa de cada país façam dessa forma. Porque é preciso que a gente conheça a nossa realidade, mas é preciso também que a gente possa comparar os nossos dados aqui do Brasil com dados internacionais. Sim. Então, dessa forma, a informação do IBGE é muito precisa. De que forma o IBGE trabalha com essa questão, com esses fenômenos migratórios? Claro que nós não estamos vivendo isso nesse momento no Rio Grande do Sul, mas em termos de Brasil, sim. É com a questão dos venezuelanos que estão migrando para o Brasil, por meio, entrando no estado de Roraima. De que forma é trabalhado isso? Exatamente. A migração, para ela ser calculada, mais uma vez, ela é necessária uma contagem. Mas esse fenômeno, em específico, do estado de Roraima, ele acaba tendo outras fontes, como no caso lá, há estatísticas da polícia, enfim, outras estatísticas que acabam agregando nessa informação. Evidentemente que a gente não consegue fazer isso, porque a gente não tem um portão de entrada em cada cidade onde a pessoa tem que bater para poder passar, né? É diferente de uma fronteira internacional. Então, dessa forma que, no caso específico de Roraima, foi levado em consideração, inclusive para as projeções do IBGE de população futuras, esse aumento de população estrangeira. Estrangeira. Perfeito. O que o IBGE tem feito? Vamos fazer agora um pequeno balanço que a unidade Caxias do Sul tem trabalhado no primeiro semestre e agora também o que vem pela frente até o decorrer desse período 2018. Exatamente. O IBGE, no momento, tem uma pesquisa que, digamos assim, é o carro-chefe da instituição, que é a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Até o ano de 2015, ela variava entre anual e contínua, mas a partir de... Desde 2012 e somente a partir de 2016, ela é de forma contínua. Então, o IBGE trabalha o tempo todo, em todo o país, em todas as regiões, em todos os municípios não, porque ela é uma pesquisa amostral. No caso, no Brasil inteiro, o IBGE pesquisa 211 mil domicílios por trimestre, então é uma quantidade expressiva de domicílios. O IBGE pesquisa mais de 14 mil domicílios no Rio Grande do Sul. E no caso da Agência Caxias do Sul, a gente pesquisa 644 domicílios por trimestre. Então, essa é uma pesquisa que é o carro-chefe da instituição, a gente está na rua, batendo na porta das casas das pessoas, perguntando informações sobre trabalho, sobre educação, sobre fecundidade. O que que integra o questionário desta PNAD? Exatamente. O foco principal é o trabalho e a educação. E existem alguns suplementos, que daí a gente vai trabalhar sobre a fecundidade das mulheres, e sobre cursos específicos, cursos técnicos, enfim. Existem uma variedade que a gente acaba, por vezes, coletando essa informação. Mas, principalmente, é a pesquisa principal para o cálculo de desocupação e ocupação. O pessoal costuma falar em desemprego, desemprego e desemprego. Questão da empregabilidade. Exatamente, no país. Então, esse dado que quando a gente vê em qualquer órgão de divulgação, ele vem dessa pesquisa PNAD. E agora, nós vamos ter até o final do ano, aqui em Farroupilha, tem alguma projeção de PNAD também ou não? Sim, a gente, no momento em Farroupilha, a gente entrevista 28 domicílios, né? Por isso que não é uma informação possível de se divulgar, né? Porque todo dado que o IBGE coleta, ele é sigiloso. O IBGE não pode divulgar para nenhuma pessoa física nem jurídica. É apenas para fim estatístico. Sim. Então, a gente não pode divulgar porque estaria individualizando esse dado. E, de outra forma, também não seria tão preciso, né? A PNAD, então, entrevista aqui em Farroupilha 28 domicílios. Exatamente. Já foi feito esse trabalho? Esse trabalho, ele é feito a cada trimestre. A cada trimestre, né? A cada trimestre a gente retorna. Sim. São sempre os mesmos, então? A cada ano é alterada essa amostra. Alterada, sim. A forma é essa. Cinco entrevistas a cada ano. Sim. E além da PNAD, tem outras ocupações, outras atividades que o IBGE vem trabalhando também? Sim. O IBGE também trabalha com pesquisas mensais e anuais com empresas. Então, a gente aplica questionários sobre a área contábil, sobre a área produtiva de empresas, indústrias, comércios, serviços. Além de outras pesquisas do âmbito da agricultura. O IBGE fez ano passado um censo agropecuário, onde já temos algumas informações e outras ainda serão divulgadas. Certo. Mais algum detalhe a ser colocado? Não, apenas que o cidadão, que o empresário receba bem o técnico do IBGE, pois toda a informação prestada ao IBGE, ela contribui primeiramente para o próprio cidadão. É uma informação que ela vai ser utilizada tanto por um ente público, quanto para qualquer entidade privada, para fins de estudo, para fins acadêmicos, né? Então, é uma informação muito importante para toda a sociedade. Com certeza. Beleza. Perfeito. Cladimir, eu quero te agradecer. Obrigado por ter vindo até os estúdios da TV Cidade Farroupilha. Sempre que houver necessidade, mantenha contato conosco. Estamos abertos também para, na medida do possível, ajudar no que compete a nossa alçada, o trabalho do próprio IBGE também. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ótimo, obrigado. O Cladimir Gielser de For, chefe da agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em Caxias do Sul, foi o nosso convidado hoje aqui no programa Cidade Aberta. Nós pudemos conhecer um pouco mais do que é a estimativa populacional que o IBGE divulgou ainda no mês de agosto. E, conforme a estimativa, a Farroupilha é composta por 71.570 habitantes. E também falando como foi elaborada, como é feita a estimativa, enfim, clareando bastante o assunto. Nós vamos chegando ao final do programa Cidade Aberta, com o apoio do Bobs Bento Gonçalves, um empreendimento do Grupo Filtrin. Ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em mais uma edição do programa. Um forte abraço e a gente volta a se encontrar no próximo Cidade Aberta, aqui na TV Cidade, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. Cidade Aberta Agradeço a todos vocês que nos acompanharam em Farroupilha.